Mais de 2.300 cestas de alimentos vão ser doadas às comunidades indígenas e aos agricultores que moram nos municípios do Amazonas, atingidos pelas cheias da região. Cada cesta pesa 26 quilos e tem arroz, feijão, açúcar e leite em pó. Os alimentos foram doados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, vinculada ao Ministério da Agricultura.